O que ninguém sabe é o que aquele disco voador virou depois que acabou o programa. Confere agora. Você sabia que a Patrícia, depois da gravação especial da Xuxa, está usando a nave como food truck? É o que pegar, Rob. Está caprichado para você. Obrigado, minha estrela. Obrigado, minha estrela. É um ovo de truck. Obrigado, minha estrela. Obrigado. E aí